Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som, meu amigo querido! Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. Nosso balanço geral, a partir de agora, combinado, não sai caro não, fi. É, Jequitinhonha, Muculim, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata tá com a gente aqui em destaque. Chega na hora do almoço, sai na hora do cafezinho, vem, 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 ó! Balanço geral, com Nicomédias Felicias. Eu estou aqui, presente Júnior Massulo, notícia atualizada, informação e entretenimento na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste. Põe a voz consagrada do Edinho, falando sobre a minha pessoa. Este é Nicomédias Felicias. Sou eu, eu aqui, você aí, essa parceria deu certo demais. Graças ao bom dor de Deus, por isso eu digo, não me abandone, vem comigo! Amigo, o centro da semana é ela, quarta-feira, 30 de outubro de 2024, estamos nos despedindo de outubro, o melhor mês do ano. Que dor no coração falar que você está indo embora, outubro. Puxa vida! É o BG chegando! Já está no ar com imagens ao vivo na Câmara da TV Leste, que fica aqui na sede do Sistema Leste de Comunicação, aqui na Vila Rica, Labonier, mostrando aí o bairro de São Paulo Bebiano. Vai cair aquele tanto de água ali, Labonier. Delúvio, capaz de cair um delúvio. Gente, se cair esse aguaceiro, hein? Mas é bom, né, Labonier? Deixa a grama verdinha lá, copo e vale, né? Deixa a grama do copo e vale verdinha, a bituruna verdinha, tudo verdinho, né? É, você, Bebiano, plantou horta, Bebiano? Então, vai nascer as coisas tudo lá, cebola de cabeça, cebolinha, salsa, merengue, é, não, salsa e coentro, é, temperatura pode chegar 27 graus. O Valadarense não se aguenta, é sombrinha pra tudo que é lado e jaqueta jeans, sabia, Labonier? Você tá com uma aí? O Valadarense tem que ser estudado, rapaz. Nem tá frio assim, gente. Viva a chuva! Umidade relativa do ar varia entre 66% e 96%, é o que eu digo, né? A umidade subiu um pouco, né? Claro, mas, ah, isso não tira a nossa missão de continuar tomando água. Beba água, beba água, beba água. Cuide das crianças, cuide dos idosos. Climatempo informa. Tão, 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 que haverá aberturas de sol à tarde. Ué! Abertura de sol? O que é isso, Bebiano? Hã? Abertura de sol, vai ter uma abertura de sol. Rapaz, é como se fosse um show. Um sol. Ah, já tá abrindo ali, né, Bebiano? Aquela abertura lá na maninha lá, ó. Ah, entendi. Vai ter uma abertura. E vai ter pancada à tarde, hein? Pancada de chuva. Essas pancadas vão até a noite. Miser, é isso que eu tenho medo. É da chuva que vem com pancada. Faz um estrago danado. É aí, ó. Bom, vamos aguardar o que o Climatempo diz, tá dito, né? Essas pancadas de chuva, Lamonier. Você crê que vai chovendo toda noite, é isso? Água molhada, diz o Lamonier. 30 de outubro de 2024. Vem com a gente. O Balanço Geral está no ar. E vem comigo, porque tem informação no ar. E o balanço tá cheio. Olha!